Quais são as áreas que o enfermeiro pode trabalhar? Ou você acha que é só o hospital? Se você quer entender mais das áreas que o enfermeiro pode trabalhar e até empreender, dê continuidade ao vídeo até o final para você ver. Não deixe de curtir, compartilhar e o mais importante, faça comentários. Se você tiver dúvida, pergunte que eu vou estar sempre respondendo os seus comentários. Beleza? Então, acompanhe o vídeo. Bom, vamos falar agora de mercado de trabalho para o enfermeiro. Bom, como todo mundo sabe de prática, quem mais absorve o enfermeiro são os hospitais, em grande quantidade, tá? Então, dentro de um hospital nós temos, vou começar pela porta de entrada. Temos pronto-socorro, dentro do pronto-socorro eu tenho enfermeiro assistencial, enfermeiro rotineiro, eu tenho enfermeiro gestor, enfim, eu tenho um grande leque de enfermeiros que trabalham no pronto-socorro, tá bom? A partir do pronto-socorro eu tenho internações. Eu tenho internação que pode ser pediatria, pode ser cardiopulmonar, pode ser nefrologia, oncologia, neurologia e aí depende da configuração que esse hospital trabalha. Então, todos esses setores necessitam de enfermeiro assistencial e enfermeiro gestor para essas unidades, ok? Geralmente é assim que as instituições trabalham. Eu tenho UTI, a UTI pode ser dividida em UTI adulto, lá vão precisar de enfermeiro, rotineiro, tem o diarista, enfermeiro que fica ali, enfim, depende muito de como a instituição trabalha. Eu tenho o gestor, eu tenho a UTI adulto, a UTI geralmente são juntas, a anel e pediatria, geralmente, tá? A maioria dos hospitais trabalha com poucos leites pediátricos e neonel, então eles têm uma UTI juntas ali. Nunca junto com a UTI adulto, pelo menos eu nunca vi, posso estar errado, tá bom? Outro local dentro do hospital, centro cirúrgico. O centro cirúrgico absorve bastante, né? Tem as equipes de cirurgias que já tem enfermeiros também, daqui a pouco eu vou falar dessas equipes. Então no centro cirúrgico eu preciso de enfermeiro, dependendo ali do dimensionamento que essa instituição trabalha. Tem enfermeiro da sala de operação pós-anestésica, tem enfermeiro na clínica cirúrgica, pode ser que tenham locais preparados para o pré e pós-operatórios que vai desse centro cirúrgico ou que esse centro cirúrgico recebe que precisa de enfermeiros também ali. Então, tem a CME, é um local importantíssimo dentro do hospital, que vai rever essa questão dos materiais, reprocessamento. Lá também eu preciso de enfermeiro. Enfim, então olha só, pensando em área hospitalar, eu joguei aqui a parte mais prática, um pouco de gestão. Ainda dentro do hospital, tem um enfermeiro antigo da CCH, hoje é o enfermeiro da Miras, que é o Núcleo de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Então tem esse enfermeiro. Eu tenho enfermeiro do trabalho, a maioria dos hospitais, ele tem uma própria equipe de medicina do trabalho, que tem um médico, enfermeiro do trabalho ali. Hospital, alguns lugares vão colocar um enfermeiro pensando na segurança do paciente, isso é uma coisa que está em alta, é um vídeo também que eu vou falar de segurança do paciente. Tem um enfermeiro da Educação Continuada, é o enfermeiro que ajuda no recrutamento, então tem o pessoal do RH fazendo recrutamento, e esse enfermeiro faz a parte prática, a parte de provas com esse enfermeiro, tá bom? Bom, e esse enfermeiro também ele vai fazer toda a questão de educação permanente com os colaboradores da instituição. Tá, vamos sair embora do hospital. Vamos pensar em clínica. Clínica de Nefrologia. Em uma clínica de Nefrologia, eu vou ter enfermeiro gestor e enfermeiros assistenciais, tá? Então não tem pra onde correr, preciso desses enfermeiros ali. Clínica de Oncologia. Na clínica de Oncologia, eu vou precisar de enfermeiro gestor e enfermeiros assistenciais ali pro atendimento, ok? Eu tenho Auditoria. A Auditoria, ela pode estar presente dentro do hospital, ou seja, o hospital lá na parte de faturamento, ele pode criar um setor pra ter enfermeiros fazendo a Auditoria Interna, tá bom? Bom, convênios, tem enfermeiros fazendo a Auditoria Externa, Auditoria Concorrente, enfim, né? Eu preciso de enfermeiro ali. Auditoria de Gestão. Área Educacional. Área de Ensino. Então, pra um professor dar aula em uma escola técnica de enfermagem, ele não pode ser técnico de enfermagem. Ele precisa ser enfermeiro, tá? Então, escolas técnicas de enfermagem, na parte específica, claro, eu vou ter o quê? Enfermeiro dando aula. Claro, é exigido talvez ali uma especialização, enfim. Graduação. A graduação vai exigir, obviamente, que seja enfermeiro, pós-graduado, e essa pós-graduação, geralmente, na maioria das instituições, eles dão preferência para a especialização de estrito senso, que é o mestrado e doutorado, tá bom? Pós-graduação segue a mesma linha de raciocínio da graduação. Preciso, então, de um enfermeiro com pós-graduado, de preferência estrito lato senso, ok? Agora, vamos pensar agora em áreas, assim, um pouco fora da área da saúde, diretamente. Usinas, indústrias, empresas grandes. Eu tenho lá o enfermeiro do trabalho, tá? Eu falei do enfermeiro do trabalho no hospital, agora vamos pensar numa empresa grande. Então, eu tenho lá o quê? O enfermeiro do trabalho, que ele faz um trabalho excelente ali com a prevenção de acidentes ali naquela empresa. Então, seja usina, seja uma indústria alimentícia, automobilística, enfim, essas empresas, elas necessitam de enfermeiro do trabalho, tá bom? Eu tenho enfermagem, gente, em diversos pontos, tá? Em diversas áreas, tá? Outro local que precisa muito de enfermeiro é enfermagem autônoma, tá? Existe a possibilidade de você ingressar como enfermeiro em uma equipe, por exemplo, equipe de cirurgia cardíaca. Você pode ser contratado via CLT, você pode ser PJ. Você sendo PJ, que é pessoa jurídica, você pode trabalhar de acordo com a quantidade de cirurgia que você entra ali como instrumentador, tá bom? Você pode fazer também a perfusão. Você pode entrar, faz uma residência em perfusão, e você é o que? Um profissional autônomo para trabalhar como perfusão. Também, se for o caso, você pode ser contratado. Aí vai depender da combinação que fica melhor para você e para quem vai estar te contratando, tá bom? Então, existem algumas áreas que você pode trabalhar como autônomo. Você pode trabalhar como consultor? Pode, você pode trabalhar como consultor. A área de consultoria, ela vai depender do seu conhecimento, tá? E, claro, consultor é aquela pessoa que já tem uma vasta experiência. Então, não vai ser consultor assim formado. Você não vai ter público ali para absorver a demanda que você tem, tá bom? Mesmo que você seja muito inteligente, o mercado gosta de pessoas, principalmente consultores, pessoas que já têm vivência naquilo que ele propôs ser consultor, tá bom? Bom, existe a possibilidade de você ser avaliador de acreditação hospitalar. Então, você pode ser avaliador da ONA, avaliador da JCI, que é a George Commission International, que é uma acreditação muito boa. Então, tem várias áreas que você pode atuar aí na parte de consultoria, ajudando as empresas ou mantendo a acreditação que elas têm. Não só empresas hospitalares, como clínicas também elas necessitam. clínicas de olhos, também precisa de enfermeiro. Agora, uma área muito, assim, grande e excelente no Brasil inteiro, atenção primária, posto de saúde da família, equipe de saúde da família, estratégia de saúde da família. Lá tem o quê? Necessidade de enfermeiros também, tá? Alguns lugares é via concurso público, alguns lugares ainda é contrato, aí depende de cada espaço, mas lá também precisa de enfermeiro. Empreender é uma parte legal. Como você pode empreender na área assistencial? Você pode empreender numa área que você vai vender o seu conhecimento ali na prática. Ou seja, você pode montar uma empresa de curativos, não é isso? Você não tem essa capacidade, você não tem esse respaldo. Aperfeiçoa, faz ali um curso de estomaterapia, faz a titulação da sua best lá, de best, enfim, e seja titular, monta o seu consultório, isso vai dar certo. Você precisa ter muito conhecimento na prática e com a titulação isso vai ficar muito fácil. Por quê? Para você ter titulação é porque você tem muito conhecimento, então a titulação vai ser um respaldo muito grande para a sua empresa que você quer montar. Você pode atuar também na área de home care, tanto trabalhando para alguém no home care ou numa empresa terceira. Essa empresa terceira prestaria serviço comum de obra de enfermagem ali nas residências, seja o gestor, seja o técnico de enfermagem, seja o visitador, aquela pessoa que faz a captação, enfim. Então o home care é uma área muito grande, você também pode empreender na área de home care, claro, precisa de uma grana aí para você investir no negócio, entrar no mercado de trabalho, então tem um leque muito grande também. Beleza? Galera, tem muita área. O que eu consegui lembrar aqui foram essas áreas. Deixa nos comentários se tem alguma área que eu não falei. Eu tentei falar o que é mais próximo das minhas experiências, das minhas vivências que eu tenho passado. E assim, enfermagem, gente, tem como você trabalhar em muitos lugares. Então se você está fazendo, se você ainda tem dúvida quanto à empregabilidade, quanto ao salário na enfermagem, uma coisa eu te garanto, salário depende de você. Ah, mas a enfermagem está desvalorizada. Eu concordo com vocês, eu também acho que está muito desvalorizada, mas tem como você aproveitar a oportunidade de fazer o seu salário dentro da enfermagem. Só vai depender de quê? De você estudar, de você ter administração financeira, de você ter essa organização. Se você tiver isso, as coisas vão melhorar bastante para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, eu posso falar para vocês de administração pessoal financeira. Eu acho que isso vale muito, independente do quanto você ganha. Se você sabe administrar muito bem os seus ganhos, isso vai ser muito bom para a sua vida profissional. Por quê? Porque você vai conseguir fazer algumas saltos, tá? Você está trabalhando em algum local, você pode saltar para um outro local de risco. Mas por que você fez esse salto para um local de risco? Porque você tem uma estabilidade financeira. Então, se você tem uma boa administração pessoal financeira, você consegue ganhar mais futuramente. Por quê? Porque você não vai ter mais medo dos riscos de sair de um emprego estável, que você está para ir para um emprego duvidoso, porque um emprego novo é duvidoso. Quando você está desempregado, qualquer emprego serve. Quando você está empregado, para você pular para um outro emprego, você precisa primeiro pensar, e se lá não der certo? Eu estou saindo no lugar certo para ir para um outro local. E aí? Mas e se você nunca for para esse local? Como é que vai ser o futuro da sua carreira? Então, eu vou fazer um vídeo falando de administração financeira, e vou fazer um outro vídeo falando de riscos na nossa área, que isso é importante que vocês corram esses riscos, claro, dentro das suas condições. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, e até o próximo vídeo.